É aqui em Caruaru, não é? Porque o dono do título é quem manda, né patriota? É verdade, viu Renata? De volta aqui no Manhã Cidade, a solenidade para a entrega dessa homenagem já começou, está sendo realizada aqui no Salão Nobre da Câmara de Vereadores de Caruaru, para quem está na experiência Rádio Cidade, o Salão Nobre está cheio, muita gente aqui acompanhando, familiares de Onildo Almeida, músicos, políticos. Nesse momento, quem está falando ali agora, quem está com a palavra, é o vereador Júnior Pinto, lá da cidade de Exu, ele que é autor da proposta de entrega do título de cidadão de Exu ao nosso Onildo Almeida. Além disso, né, integram ali a mesa o presidente da Fundação de Cultura de Caruaru, Erlon Cavalcante, presidente de Caruaru, vereador aqui de Ado Chaves, o prefeito de Exu, Raimundo Pinto, e também, claro, o grande Onildo Almeida. Essa parceria que rendeu tantos sucessos, né, entre Onildo e Luiz Gonzaga, foram aí 23 grandes sucessos, entre eles a Feira de Caruaru, Aproveite Gente, Sanfoneiro Zetatu, A Hora do Adeus, entre outros, né. Como eu disse, essa indicação é de setembro de 2023, né, mas por conta da distância entre as duas cidades e a questão também de saúde do nosso Onildo Almeida, a entrega ficou para hoje aqui na Câmara de Vereadores de Caruaru. Vamos ouvir um pouquinho aqui, um pouco da fala do autor, da proposta de entrega desse título, o vereador de Exu, Júnior Pinto? Os vereadores aprovaram o título de cidadão de Onildo Almeida, um dos maiores títulos dados, com o maior merecimento do meu modo de pensar, que eu sou autor de alguns títulos de cidadão, tem aqui a nossa amiga Nadine Ribeiro, temos Paulo Vanderlei, temos Valdones, mas a parceria que o Onildo fez com Luiz Gonzaga foi uma parceria muito forte, que contribuiu muito para a nossa cultura, em especial a nossa cultura monzaquiana. Então, de imediato, foi aprovado, nada mais justo. Eu queria aqui dizer que o Onildo está aqui e fazer parte desse momento, me conheci pessoalmente, fui na sua casa, fiquei maravilhado. você tem uma história belíssima, linda, sua casa, já conta isso na entrada de sua casa, está linda, quero parabenizar aqui a sua esposa, e que esse momento se complete hoje com muita alegria e com muita felicidade para todos, e a querer agradecer a Deus por esse momento, que é o autor de tudo, sem ele nós não servíamos nada, e muito obrigado, que a gente possa degustar esse momento com toda felicidade. Pronto, ouvimos aí o vereador Júnior Pinto, lá de Exu, autor da proposta de entrega do título de cidadão de Exu para o Onildo Almeida. Deixa eu conversar aqui com o professor historiador José Urbano. Bom dia, professor. A gente está ao vivo aqui na Rádio Cidade. Bom dia para o senhor. O que é que representa a entrega desse título para a Onildo Almeida? Bom dia, os amigos ouvintes da Rádio Cidade, a satisfação de poder estar conversando com os amigos. Na realidade, esse processo hoje é a consolidação de algo que demorou 66 anos, como tudo que é grandioso na cultura nordestina, na cultura pernambucana. O Luiz Gonzaga e o Onildo Almeida tiveram relação de amizade ao longo de 32 anos, até os últimos dias de vida de seu Luiz. Já passaram-se 34 anos da ausência de Luiz Gonzaga. Então, são 66 anos de uma semente que foi plantada em 1957. E hoje, com muita honra, o encontro da capital do Baião, a cidade de Exu, com a capital do Forró, a nossa caro. Por isso, a nossa alegria e a gratidão a todos os amigos reunidos constrói e fortalece essa identidade cultural da nossa cidade. Nesse momento, o título está sendo entregue ali pelo vereador Júnior Pinto, também Joaquim Gonzaga, sobrinho de Luiz Gonzaga. Uma relação aí que rendeu mais de 20 sucessos que estão eternizados na história, né, professor? Exatamente isso, né? O hino oficial da nossa feira é a composição do nosso querido mestre Onildo Almeida. O Nildo, quando entrou nas gravadoras nacionais por um convite de Luiz Gonzaga, ele abriu as portas e entrou também, daqui do Caruaru, Nelson Barbário, o Joaquim Augusto, que era maestro, o Rio do Hora, o grande Janduim, Finisola. Então, o Caruaru tem uma marca de muito peso na obra musical de Luiz Gonzaga. E tudo começou com o nosso mestre Onildo Almeida, hoje um homem na grandeza dos seus 95 anos de vida. Caruaru e Exu nunca estiveram tão conectados. Exatamente, né? Estão duas cidades grandiosas do ponto de vista cultural, de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil como um todo, nesse momento abraçadas aqui a partir do encontro das suas autoridades e dos seus fazedores culturais. Obrigado, viu, pela participação aqui com a gente, professor historiador José Urbano, momento de emoção, né? Entrega do título aqui de cidadão eixoense para o nosso grande Onildo Almeida. Renata. Obrigada, patriota. Ah, que título massa, não é?